Eu vou acionar o Divino Rufino, que está na região 020, que é saída pra muita gente que vai pegar, não só cidades turísticas em Goiás, mas também, inclusive, passagem que dá acesso a São Paulo e outras regiões também aí, pra quem pega ali pro Piracajú. É, tem gente que dá a volta, ao invés de seguir reto, dá uma volta e depois reencontra a Rodovia Federal. Como é que tá a estrada nessa hora, Divino? Olá, Ares, agora, 1h38 da tarde, vou até sair da frente pro Samuel mostrar, tá relativamente tranquilo, viu, o movimento aqui na GO 020, quilômetro 15, estamos aqui na barreira da Polícia Rodoviária, mas tava conversando aqui com o primeiro tenente Maurício Alves, né, primeiro tenente do primeiro batalhão rodoviário, da Polícia Rodoviária Estadual, ele explicando que a tendência é de que, agora, do horário do almoço, até o final da tarde, aumente bastante o movimento aqui, essa é a expectativa. Quem vai sair de Goiânia pra ir pra nossa querida Caldas Novas vai passar por aqui, a gente sabe que Caldas é um destino muito procurado ao longo de todo o ano, mas no Natal, né, o pessoal de férias, o pessoal que quer reencontrar a família, quer descansar também nessa cidade turística, acaba, então, procurando pra confraternizar com a família, pra passar o Natal lá em Caldas Novas. Primeiro tenente Maurício Alves, muito boa tarde, obrigado pela entrevista, já de antemão. Quais são as recomendações básicas pra quem vai pegar a estrada, vai passar aqui pela GO 020? Boa tarde. Boa tarde. As recomendações que vêm da Polícia Militar e do Comando do Policiamento Rodoviário é que o condutor tome todas as precauções, no caso de segurança do seu veículo, né, fazendo uma manutenção periódica, vendo condições de pneus, vendo água, óleo, né, e tentando, de todas as formas, ter mais condições de segurança pra trafegar nas rodovias. Maurício, agora tá tranquilo, né? Pela sua experiência, a partir de que horas que o bicho começa a pegar aqui na GO 020? Assim, agora à tarde, né, as pessoas ainda estão trabalhando, tem algumas que já estão de folga, já estão se preparando pra viajar. Então, no final da tarde, pra início da noite, pode ter um aumento do fluxo, e amanhã é que a gente espera esse aumento bem positivo aí pra deslocamento da Caldas Novas e outras localidades. E como tem mais carro, como tem mais veículo na via, na pista, é claro que tem mais fiscalização da Polícia Rodoviária. É, o Comando de Policiamento Rodoviário reforçou todos os seus batalhões, para que proporcione, né, aos condutores, maior segurança, é, o maior, é, conforto nos seus deslocamentos, né, então, foi reforçado todas as barreiras, pra quê? Pra que a gente possa fazer, é, no final de ano, um final de ano feliz pra cada condutor. O que que vai ser fiscalizado? Pro pessoal já sair de casa, já, já sabendo. O uso do cinto de segurança, vai ver se tá tudo certo com o veículo, se a documentação tá certinha. Quem tiver viajando aí, às vezes, tá com documento atrasado, tá com IPVA atrasado, corre risco, Maurício? Sim, a fiscalização, ela vem com esse intuito da segurança, de promover ao condutor segurança, mas também de fazer a fiscalização administrativa, que vai se dar através da documentação do veículo, tem que estar em dias, né, faróis, cinto de segurança, condições dos pneus, né, que é muito importante para, é, uma viagem tranquila. Maurício Alves, primeiro-tenente do 1º Batalhão Rodoviário da Polícia Rodoviária Estadual, muito obrigado pelas informações, e eu volto com você aí no estúdio, Aloares. Obrigado, Divino, ó, tem muita gente pegando a estrada, né, por mais que, ó, o negócio afunila ali por causa do posto da Polícia Rodoviária Estadual, tem muita gente aí já pegando a estrada, porque muitas pessoas optam por passar, né, até, ou com a família, ou então algum grupo que sai de Goiânia, que sai aí da capital, né. Obrigado, Divino, obrigado aí pela informação.